Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco Central informou que está monitorando o mercado internacional depois da decisão dos britânicos de sair da União Europeia. Vamos voltar a conversar então com a repórter Thaisa Dias, que está lá no Palácio Planalto, e traz mais informações para a gente sobre esse assunto. Thaisa? Olá, Leandro. Pois é, o Banco Central informou que vai continuar mantendo aí esse monitoramento e, caso necessário, vai adotar medidas para garantir o funcionamento normal dos mercados financeiro cambial. De acordo com o Banco Central, a economia brasileira tem capacidade para superar os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia e citou as reservas internacionais, o regime de câmbio flutuante e um sistema financeiro sólido, com baixa exposição internacional. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai se encontrar daqui a pouquinho com o embaixador do Reino Unido no Brasil, Alex Ellis. O encontro está marcado para as quatro horas da tarde, agora mesmo, no Ministério da Fazenda, aqui em Brasília. E o presidente interino, o presidente exercício Michel Temer, também falou sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Essa fala dele foi hoje pela manhã, em entrevista à Rádio Estadão. O Reino Unido, a Inglaterra, decidiu, decidiu por uma consulta popular até, e, portanto, decisão política nós não vamos discutir. Nós precisamos verificar quais são as repercussões, digamos, econômicas que possam atingir o Brasil. O ministro Meirelles vai se encontrar, como você disse, com o representante do governo britânico. Vamos discutir um pouco essas questões e vamos esperar os acontecimentos, mas só depois que eles efetivamente se consolidem, porque nesse primeiro momento, você sabe que houve uma queda das bolsas, né? Mas num segundo momento é que nós vamos verificar como é que o Brasil, qual impacto que o Brasil sofrerá em função disso. Sob o aspecto político, nós não vamos dar palpite. E ainda nessa entrevista à Rádio Estadão, Michel Temer disse que vai incentivar o Congresso Nacional a realizar a reforma política. Eu quero incentivar muitíssimo a reforma política. Nós vamos apanhar dois, três, quatro pontos. Não podemos fazer uma, digamos assim, uma reforma política sistêmica com todos os pontos, porque isso seria difícil, mas eu conversarei com os líderes da Câmara, do Senado, para naturalmente incentivá-los. Se for o caso, se o Legislativo me permitir, também participar dessa ação que gere uma reforma política no país. O Banco Central divulgou hoje uma publicação com dados do mês de maio sobre transações correntes e investimentos estrangeiros. João Pedro Neto acompanhou. No mês passado, o saldo das transações correntes, que é o resultado das operações do Brasil com o exterior, registrou um superávit de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Segundo o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, o resultado é melhor que o esperado, principalmente em função do bom desempenho da balança comercial. E o Banco Central reduziu a previsão de déficit nas transações correntes para 2016 de 25 bilhões para 15 bilhões de dólares no ano. O Banco Central informou ainda que o investimento direto no Brasil no mês de maio foi de 6 bilhões e 100 milhões de reais, um resultado acima também do esperado. E revisou para cima a expectativa de investimentos diretos no Brasil para o ano. A previsão passou de 60 para 70 bilhões de dólares em 2016. De Brasília, João Pedro Neto. E começam hoje as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Neste segundo semestre, serão oferecidos 75 mil financiamentos para cursos em faculdades e universidades particulares de todo o país. Já faz quase quatro anos que a Stephanie começou a longa jornada para se tornar médica. Ainda falta pouco mais de dois anos para concluir a graduação. Eu sempre quis fazer medicina desde pequena mesmo. Durante o ensino médio eu acabei conhecendo pela Embi mesmo o curso de medicina e eu acabei me apaixonando muito por isso. Antes de conseguir entrar eu trabalhei um pouquinho, eu juntei um pouco de dinheiro, fiz cursinho, fiz um ano de cursinho, larguei tudo, passei aqui e pedi o FIES. E é assim mesmo que ela gosta de passar o tempo, treinando e melhorando as habilidades. Stephanie estuda nesta universidade particular da capital, com bolsa de 75% pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Se não fosse FIES eu não estaria fazendo medicina, começa por aí. Quando eu passei na faculdade, eu paguei a matrícula, me inscrevi no FIES, eu tinha feito o Enem, então com a nota do Enem eu me inscrevi. E entrei todo o processo seletivo do FIES, fui aprovada com 75% e depois disso consegui a bolsa e estou estudando até hoje. E quem deseja fazer assim como a Stephanie e estudar com bolsa do FIES precisa ficar atento aos prazos. As inscrições para os cursos que começam agora no segundo semestre deste ano vão até o dia 29 de junho. São 75 mil novos contratos só para este segundo semestre. Para se inscrever, é preciso cumprir alguns requisitos. A renda familiar mensal bruta por pessoa deve ser de até três salários mínimos. Os candidatos também precisam ter participado de alguma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio Enem a partir de 2010 e obtido nota mínima de 450 pontos na média das provas e não ter tirado zero na redação. A lista dos candidatos pré-selecionados vai ser divulgada no dia 30 de junho. E amanhã os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio tem mais uma chance de testar os conhecimentos. É que vai ser realizado o segundo simulado oficial da plataforma Hora do Enem. No dia do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, os alunos têm em média menos de três minutos para responder cada questão. Quem não estiver treinado para controlar o tempo pode perder a corrida contra o relógio. Para ajudar na preparação da prova, os estudantes contam com a plataforma de estudos à Hora do Enem. Lá, eles podem acessar exercícios, videoaulas e também simulados como o que vai começar neste sábado. O prazo para realizar o teste começa às 8 horas da manhã e vai até às 20 horas do dia 3 de julho. Desta vez, os participantes terão uma semana para testar os seus conhecimentos. De Brasília, Gabriela Noronha. Após iniciar o simulado, os estudantes têm até 4 horas seguidas para a conclusão do exame. E não se esqueça, todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na NBR, você acompanha o programa Hora do Enem, às 2h30 da tarde. Não perca. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 5h da tarde na próxima edição do Repórter NBR. E as notícias do Governo Federal, acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.